O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesse domingo dizendo ser inaceitável a execução do brasileiro Rodrigo Goulart, de 42 anos, condenado à morte por tráfico de drogas. O presidente indonésio negou o pedido de clemência, o que colocou Rodrigo na lista dos próximos prisioneiros a serem executados. Cartas foram enviadas pela presidenta Dilma Rousseff em favor do brasileiro, mas sem êxito. Em janeiro, Marcos Archer foi fuzilado pelo mesmo motivo.